E é CMB Computadores. E olha, eles estão fazendo bastante sucesso com o pacote aqui que está com preço imperdível. Eles continuam ainda esticando. Há quanto tempo faz, Ana, que você está fazendo essa promoção? Acho que fazem dois meses. Dois meses. E ainda vai continuar essa semana ainda, né? Está conseguindo trazer mais material com preço bom, né? E ainda continua com o mesmo preço e com a mesma promoção. Então eu vou mostrar o pacote para vocês. Você que não viu, olha, aproveita. Esse pacote aqui, Maria Ângela, ele contém um PEN de 133, o que mais? Com 16 de mega, HD de 1.2, monitor Superveja Color, kit multimídia 8 velocidades da Creative, fax molding de R$14,400, uma impressora HP 680C, mais estabilizador, joystick e vai de brinde, jogo de capa e pé de mãos. Meu Deus, olha, R$2,450 à vista. Então você pode facilitar em 19 parcelas de R$197, você leva tudo isso aí que a Maria Ângela falou para você. Agora a gente vai falar, vamos passar preço aqui, de um PEN de um 100, né? Qual a configuração, Ana, desse PEN de um 100? Um PEN de um 100 normal com 8 megas, HD de 1.28, Superveja Color, teclado e mouse. Esse daqui acompanha o kit multimídia, né? Isso, esse com kit multimídia. Quantas? Oito velocidades. Esse saindo R$1.560, visto uma mais 18 de R$125,00. Agora, se você quiser sem o kit multimídia, olha, vamos mostrar aqui para você, você encontra também. Um PEN de um 100 com a mesma configuração? Isso, a mesma configuração, só que sem o kit. Tá aí, o que leva de brinde? Todos os micros, a capa e o PEN de mouse. Esse saindo R$1.240, visto uma mais 18 de R$99,00. E a promoção deles até sexta-feira, eles estão de segunda a sexta, das 9 às 19 horas, sábado das 9 às 15 horas e domingo não abre? Domingo não abre. Não abre, né? Então agora fala o endereço para o pessoal. É Rua Professor Sousa Barros, número 447. E o telefone? 275-8634 ou 276-5099. É isso aí, é CMB Computadores, vem!